Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise da Jales Machado, JALL3, a empresa tem como faixa indicativa os valores que estão indicados aí do lado, a captação na faixa de R$678 milhões para a primária, R$170 aproximadamente para a secundária, então assim, uma operação que tem um volume considerável, tá? O período de reserva termina dia 3 de fevereiro, justamente por isso a gente está dando preferência à operação aqui, a empresa opera com a usinagem, não é usina? É uma usina de açúcar e etanol, tá? Então tem ali as duas capacidades de produção, como as usinas em geral, né? Tem uma relevante exposição a não commodities, 32% da receita bruta, então isso daí dá uma diferenciada nela no que tange a outras usinas, está aí na tela justamente essa diversificação aí da operação. Maior produtora exportadora brasileira de açúcar orgânico, de acordo com o valor econômico, sendo maior ou não sendo maior, essa não é a parte que eu acho que é questão aqui relevante e efetiva, o importante é que é uma grande produtora de açúcar orgânico, vale colocar o comparativo do prêmio dos preços de açúcar orgânico versus o açúcar branco, né? O açúcar normal, só porque é citado inúmeras vezes ali na operação e de fato confere à empresa uma margem robusta à operação que ela tem, então acaba sendo um ponto bem positivo ali, tá? A segunda parte mais relevante dos não commodities ali é saneantes, então álcool gel e esse tipo de coisa. A geração de energia é uma parte não relevante econômico financeiramente, mas eu acho interessante ali para a gente ver justamente aquele uso do bagaço de cana para a geração de energia, eu acho algo que como tendência aí é um negócio legal de ver que de fato tem utilização ali nesse tipo de operação, né? Duas plantas localizadas em Goiás, elas se encontram aí na tela e aí a gente vai apresentando dados das plantas, como capacidade de moagem e por aí vai, à medida que a gente vai passando aqui, justamente para quem quiser pausar, poder pausar. Ferrovia Norte-Sul é apontado ali como possível benefício, acho que é, mas é um projeto de médio e longo prazo, então não é como se a gente tivesse uma capacidade de se apoiar nisso para a operação, até porque a operação já vem super bem, atualmente com matéria-prima para 100% do uso, né? Provindo ali de 53 mil hectares, que são de propriedade completa da empresa, então canavial próprio com raio médio ali de 20 quilômetros para as plantas, o que favorece, porque é uma operação que não está muito longe, então o transporte, o corte, o transporte dessa cana é facilitado. 74% dos custos de produção são relacionados à área agrícola, então acaba fazendo muita diferença ter produção própria com alta capacidade de armazenamento de açúcar e etanol, o que contribui ali para um maior poder de barganha, uma vez que eu posso estocar e esperar em um melhor preço. A estrutura operacional do IPO é ok, a gente vê aí no quadro que eu retirei todo mundo que tinha ali menos de 0,5% de participação para caber na tela, é uma lista infindável ali de gente que tem participação disso aqui, tem lá no prospecto preliminar para quem quiser ver. O percentual de jogado no mercado eu acho um pouco pequeno, 33,5%, pode não dar ali skin on the game efetivo muito grande para grandes operações de fundo de investimento, etc., tendo interesse em participar, o que pode acabar afetando o volume, não acho que é impeditivo, mas acho que é algo para a gente considerar. A destinação dos recursos voltada à expansão das operações, eu vejo como bem positivo, eles dão aí na tela um quadro de principais características das empresas que eles têm como target, eles estão focados ali tanto em Greenfield e tanto em Brownfield, algumas operações já iniciadas, mas ainda não operacionais, quanto operações já rodando através de M&A, e aí está na tela para o pause. A diluição não é proibitiva, a operação é muito bem gerida, eles têm um resultado operacional financeiro que mostra isso, além de contar com inúmeras práticas agrícolas positivas e o uso de tecnologia que a gente consegue ver sem dificuldade, em mais detalhe, a partir da página 14 do prospecto preliminar, para quem quiser ir mais a fundo, o do Diligence deixa impressionado pela pujança e consistência da operação, vale lembrar que o ano fiscal é diferente, então a gente tem ali o final do ano fiscal em março, e quando a gente fala de setembro de 2020, a gente está falando de seis meses, o resultado dos últimos seis meses, falando de setembro de 2020, é bem positivo, casado com a consistência da operação, e é justamente isso que impressiona, antes de passar os resultados dos últimos três anos, vale ver o mix mercado interno e mercado externo, então o que é exportado e o que é vendido aqui no mercado doméstico brasileiro, no que tange os resultados dos últimos três anos, a gente vê uma consistência nas margens ebítidas, em níveis muito fortes, atingindo 69,4% nos últimos 12 meses de março de 2020, que nada mais é do que o ano de 2020 para eles, além disso, uma lucratividade bem consistente, potente também, não tão impressionante quanto o ebítida, mas isso é mais do que natural, isso atrelado a uma alavancagem controlada e baixa em 1,3 vezes em 2020, mesmo considerando a dívida líquida mais recente de setembro de 2020, que tem uma redução year on year, ainda assim a operação vai muito bem, obrigado, perfil da dívida mais recente na tela, assim como, na sequência, o cronograma de pagamento, não me preocupa nenhum desses fatores, e aí vem algo que eu não sei se vocês vão compreender propriamente, que é o meu posicionamento. A operação é claramente sólida, e mais importante, é consistente em altos níveis de margem operacional, baixa alavancagem é muito positiva, especialmente a gente vendo ali a possibilidade, nesses próximos períodos de ter algum nível de aumento de juros, possivelmente indicado aí para acontecer, nada grave, mas não deixa de ser um custo financeiro que teria mais, planos de destinação do capital são muito positivos, e isso vai trazer a expansão da operação unida a uma diluição pela operação do IPO, que não é absurda, a operação alinhada com as melhores práticas do setor, além da diversificação para produtos não commodity, que é muito positiva e claramente contribui com uma margem mais sólida, completamente positiva a operação da empresa, o meu motivo para não entrar no IPO é basicamente, e vale estressar aí que é o meu motivo, e não tem nada a ver com uma deficiência operacional, nem nada disso da empresa, é o desconforto com o setor, isso porque eu vejo muitas variáveis ali que afetam curto, médio e longo prazo, sobre as quais eu tenho zero controle e baixíssima previsibilidade, que é o caso, por exemplo, para citar algumas aí, preço do milho que é usado para fazer etanol tanto aqui quanto fora do país, então esse preço do milho oscilando, oscila a competitividade de etanol de milho e etanol de cana, e isso daí pode trazer, com certeza com essa oscilação, vai trazer um novo balanceamento aí nesse setor, mais do que isso, a relação exportação e importação desse produto do etanol de milho é algo que tem sido briga de comércio, de geopolítica há algum tempo, especialmente Brasil e Estados Unidos, o preço do petróleo, então pode ter uma alteração ali com base mais política do que propriamente econômica, o preço do petróleo que acaba afetando o preço da gasolina é outro fator que afeta a rentabilidade ou viabilidade do etanol, do outro lado, falando do açúcar, a gente tem a Índia com subsídio ao açúcar como política social, é algo que não tem como simplesmente desvencilhar de uma hora para outra, no caso da Índia, é uma grande produtora, aquilo ali acaba afetando essa precificação do açúcar, uma vez que lá eu tenho o subsídio para aquilo ali, mais como política social eu acabo estimulando produção independente de como está o mercado de açúcar internacional e o clima e capacidade logística de transporte, tanto de etanol quanto de açúcar é mais um ponto e aí eu estou falando mundo como um todo, a alteração desse tipo de fator, custo de frete, viabilidade de frete, ainda mais com o Covid agora, o clima quebrando safra, não quebrando safra, são todas as coisas que afetam e que eu tenho zero de controle e mínima previsibilidade, o ativo por ter uma operação muito positiva vai estar precificado por essa excelência operacional e aí qualquer fuga disso deve afetar negativamente esse preço e pode ser tanto pontual quanto estrutural, estrutural seria um pouquinho mais preocupante, mas pode ser pontual de curto prazo e mesmo assim vai acabar afetando aquele preço de forma negativa se for algo que fuja dessa excelência operacional. Eu não me sinto confortável com esse nível de visibilidade com relação àquelas variáveis e o investimento precificado à excelência, então eu não vou participar desse IPO, mas basicamente é isso com relação à empresa, empresa roda super bem, margens sólidas e tudo que eu expliquei, ele antes, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não tem qualquer problema de responder qualquer tipo de questionamento, tá? E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço pra todo mundo e até a próxima análise.